Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino e a gente vai estar vendo um teclado matricial, né? Vamos estar utilizando ele. Para isso eu vou mostrar aqui no Proteus como ele é, um teclado assim. Ele tem quatro linhas e três colunas. A gente vai simbolizar ele com esses interruptores aqui para poder ficar mais fácil da gente ver, né? Ele vai exibir aqui no display. Como funcionaria? Primeiro, os três primeiros pinos do nosso Arduino, eles vão monitorar as colunas dos botões. São quatro botões cada coluna. Já os pinos restantes vão enviar um sinal para as nossas linhas. Quando uma das colunas receber um sinal de uma das linhas, ele sabe que o botão foi pressionado. Então vamos ver como funcionaria. Por exemplo, eu vou pressionar esse botão, manter ele pressionado. A primeira coisa que ele vai fazer é verificar se a primeira linha está recebendo um sinal. Daí eu vou enviar pulsos, né? Um para cada pino. Se nada acontecer, ele vai para o próximo, que é o do meio. Enviar quatro pulsos. Se nada acontecer, ele vai para a última. E aqui ele vai enviar quatro pulsos. Quando for no último pulso, o sinal vai passar. E o Arduino vai reconhecer que foi pressionado um botão. Como ele vai saber qual dos quatro botões foi pressionado? Porque a gente vai estar no número quatro. É só a gente utilizar esse valor para reconhecer qual botão foi pressionado. Vamos ver como é que é no esqueminha aqui, no sketch. Então, beleza. Inicialmente, a gente vai estar mexendo com matrizes, né? Uma matriz é parecida com um vetor, só que ela tem mais posições. Mais posições, cabe bem mais dados, né? A gente tem que tomar cuidado, porque no microcontrolador não cabe muita coisa. Então a gente pode estar estourando aí a quantidade de dados. Aqui é bem pequenininho, não vai ter problema, né? A gente vai utilizar como byte, para ocupar menos espaço possível aí. E vamos estar guardando aqui os números. Eu não preciso, posso colocar tudo em uma linha só. Mas eu coloquei assim, porque fica parecido com o nosso teclado, né? Fica mais fácil da gente identificar. Já, já. Aqui no nosso setup, vamos mover essa linha. Está vendo aqui no nosso sketch? Então vai ser o seguinte. Quatro linhas e três colunas. Assim como o vetor, uma matriz, ela também começa pelo zero, não pelo número um. Nossa primeira coluna vai ser o zero, segunda vai ser o um e a terceira vai ser o dois. A mesma coisa para as linhas, né? Primeira linha vai ser zero, segunda um, terceira dois e a quarta vai ser o número três. Está guardado esses valores aqui, não tem tanta importância, mas para poder exibir no display. A gente vai ler lá com o port. Void setup. A gente vai setar os pinos. A gente cria aqui um last for, dois last for. O primeiro vai de zero até, enquanto for menor que três, então vai ser de zero a dois. E ele vai setar os pinos como entrada, né? Os pinos zero, um e dois como entrada. E eles vão estar ativados o resistorzinho de pull-up. É aquelas três, as três linhas que a gente viu aqui, né? As três primeiras linhas. Já o segundo last for, ele vai de três até seis, né? Menor que sete, seis. E vão estar todos como saída. São os demais pinos aqui que vão mandar sinal para os nossos botões. Já aqui eu vou estar setando todo o port B, né? Todos os quatro pinos como saída para poder a gente ativar o nosso display, né? Aqui o nosso port B e o nosso display. Está sendo controlado ali. Display BCD. Já, já. Agora vamos para o programa. Aqui a gente tem dois last for. De zero até menor que quatro, né? E o segundo de zero até menor que três. Então vai ser quatro vezes três. Vai ser doze. Vai ser as nossas doze possibilidades aqui para gerar, para verificar os nossos doze botões. E ela é o seguinte. Inicialmente eu vou colocar I, né? No caso do I aqui vai ser zero. Zero mais três vai ser o pino três. Como baixo. Então o sinal já vai ativar o nosso botão. Zero mais três. Vai ser três, né? Que é o nosso primeiro pino que vai receber um sinal. O primeiro pino que vai receber o sinal. Quando o I ganhar um ele vai ver o outro. Vai ser o outro. E assim por diante. Depois que ele colocar em nível baixo. Ele vai perguntar. O pino de zero até dois, né? Ele foi pressionado? Se for verdade. Então ele vai exibir no display para a gente. O valor que tem o nosso botão IJ. No caso aqui IJ seria zero. I zero, né? Inicialmente começou tudo com zero. Quem vai ser o zero, zero? Vai ser o nosso primeiro botãozinho aqui. O botão I. Então vai ser esse aqui. Coluna zero e a linha zero. Assim, quando o J passar a C1. Ele vai verificar a mesma coisa, né? Então zero vai estar como um. Ele vai ver se o nosso J, que agora é um. Foi pressionado. Se foi pressionado, ele vai enviar aqui, né? Zero e um. Quem é zero e um lá em cima? Linha zero. Coluna um. Seria o nosso dois. Seria esse segundo botãozinho aqui. E assim por diante. Depois que ele enviou o sinal, que ele escreveu no nosso display, o valor que a gente escolheu. Ele vai apagar. Ele vai apagar o mesmo botão. No caso, hide aqui é algo contrário. Low ele acende e hide ele apaga, né? Que a gente, nossos pinos estão em pull up. Pull up vai para o positivo. Daí a gente pode pressionar o outro botão em seguida. Vou fazer um teste para ver como é que é. Está ligado, né? Ele está mandando um pulso para todos os botões. Se eu pressionar aqui, por exemplo. Um. Dois. Três. E já está funcionando direitinho aí. É uma forma multiplexada para a gente estar utilizando botões aí. Dessa forma a gente está utilizando um byte. São menos ainda, né? Sobrou até um pino. Sete bits. Sete pinos do Arduino para controlar doze botões. Se a gente aumentar aqui, a gente pode pôr mais uma linha ou mais uma coluna de botões, né? Dessa forma a gente economiza bastante pinos. E consegue monitorar um teclado bem simples. Agora eu vou remover esse teclado aqui. E vou colocar o matricial original. Vamos ver se vai funcionar também. Belezinha. Funcionando direitinho. Como não tem asterisco, eu coloquei o hexadecimal, né? Funcionou bacalhinha. Bom, é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Entendido. Até a próxima aí, galera. Inscreva-se no canal. Quem gostou, dá um like. Valeu. Até a próxima aí, galera. Inscreva-se no canal. Quem gostou, dá um like. Valeu. 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 Obrigado.